O meu papinho tá ligado aqui. Essa lá tá ali. Eu não consigo não, velho. Eu tenho um dom, pô. Falar pra você, na moral mesmo. Ah, eu conheci a live, porque assim não posso falar. Mas eu... Tá esperando alguém aí pra puxar? Não, tô. É os caras aí, pô. Não sou eu não. Vai, Gê. É tudo aí. Ah, eu achei que ia ter isso. Tá em live aí, Tô. Agora eu tô. Vai falar. Pô, fala, mano. Em live mesmo. Não, não tô falando assim. Tia menina, pô. Tia menina, que legal doido. Caralho, vou sentar a buceta nessa cara desse menino, pô. Ó o cara. Eu vou pegar essa menina aí, pô. Pau de caralho. Fui conversar com ela, pô. Meia hora, pô. Ela excluiu meu nome e bloqueou, pô. Caralho, mas aí também quer ter... Vou falar um negócio pra você, um conselho de amigo. Nunca comece com Oi, boa noite. Oi, opa, tudo bem, irmão? Isso é tão repetitivo pras meninas que você não tem ideia do quanto de cara que já mandou esse tipo de mensagem. Não, é o papo, é o papo. Chega. Chega. Pelo menos não... Opa, não sei o quê. E já puxa um assunto já na mesma hora, tá ligado? Pera, você quer ver como que eu comecei? Não, eu vou ficar pés. Começou, começou. Eu tenho a mensagem de como eu comecei. Deixa eu puxar aqui dar uma conversa com a minha mulher. Eu comecei a namorar ou comecei a namorar primeiro que o DJ. DJ, tem quanto tempo de namoro tu? Mano, mano, é difícil saber. Um ano e pouco. A gente já reclama da vida, pô. Um ano de namoro. Quem dera eu passar de um ano, pô. Quem dera eu passar de um ano. Mano, tipo assim, a sua vida é menos complicada não namorando do que namorando. Tá ligado? É esse o papo, tá ligado? Aceita essa porra, filho da puta. Você tem que ter responsabilidade. Você tem que saber que você tem outra pessoa, tá ligado? Eu tenho tudo isso, moço. O negócio é que as mulheres aqui da minha cidade não querem nada disso não. Querem ser vergonha mesmo. Porém, nua. Nu, nua. Nu, nua, preenco. Ô, mano, mas eu vou te falar o negócio, DG. O bom do relacionamento também tem esse tipo tem seu lado ruim não. O banho é que você amadurece pra caralho, pô. Entende certas coisas, entende como tratar uma mulher a forma de falar até com os outros, mano. Nem com a mulher, tá ligado? Aí, olha o jeito que eu cheguei na minha mina. Foi dia 16, depois de eu ter visto ela, tá ligado? Depois de eu já ter visto. Eu não tinha o WhatsApp dela, eu consegui o WhatsApp. Eu cheguei nela, oi, DG, vírgula, Diogo, aqui. Tá ligado? Aí, nisso, ela falou, oi. Aí, nisso, eu falei, pô, caralho, tá mó gato. Eu li, esse é seu beijo. Aí, eu dei, ha, 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 ha. Aí, nisso, eu chamei ela pra cá. Tá bom, vinga. Aí, a conversa foi desenrolando, mano. Aí, eu falo, aí, tipo, é como se ele estivesse fazendo uma entrevista, tá ligado? Porque você tá tentando conhecer, tá ligado? Aí, você faz, tipo, como você chama, como, tá ligado? Ah, mas esse Murilo de novo, mano, para. Os caras tão com o hacker. Esse Murilo aí, eu conheço esse Murilo aí, gelosa. cara, faz tempo, ele joga no inferno. Salve. Sim. Salve. Então, tá partida já, ou vamos começar? Salve. Ah, eu vou te começar. Eu vou te começar agora, pô. Aí, bicho, se tivesse chegado, antes tinha fechado. Ah, sua, sua. Falar pra você uma coisa, eu tô, tô, sei lá, não sei como eu tô me sentindo. Tô meio pá. Ah, o cara se matou? Não entendi. O cara se matou. Mas já fechou, porra. O cara, o cara começa o jogo se suicidando, tá ligado? E eu que tava triste, o cara que se mata, aqui na minha vida. dois headshots, claro. Alguém pede pausa aí, na moral, pô. Eu peço. Pausa aqui, eu nem sei fingir. Tá vendo, sei não. Se a gente sair agora, a gente é bonito? Só o da F1. Se a gente sair da partida, a gente é bonito? F1 rapaziada. Eu não, pô. Tem o tempo pra botar lá, tem o minuto. Pazeada é foda. apertei F2, apertei F2, se querê. Que merda. Filha da puta. Fui eu, cara. Fui. Mas é sério. É sério, velho. Tem como pedir de novo? Tem. Eu acho que sim. Não sei. Pô, a voz do TG é tão calma, né, bicho? A gente pensa que o cara é calmo. Não, o calmo, ele é drogado, mesmo. Ele. Pede de novo. Ele não lembra assim, cara, com muita calma, dando no coração. É porque, cara, É que, tipo assim, eu tô mal, tá ligado? Eu não tô muito bem, tá ligado? Aí eu tô falando com vocês, mais pra, tipo, saber o norte que decisão tomar, tá ligado? Que eu tô, tipo, eu tô, tipo, prestes a tomar uma decisão que pode destruir minha vida, tá ligado? Então, assim, é foda, tá ligado? Mas qual seria essa decisão? Pois é, ele não fala também não. Isso aí, já tá dando spoiler. Depois eu falo essas fitas. Não quero falar isso agora, mano. Que era, eu só esqueci ele, tá ligado? Tá ligado? Depois daqui, tu fala com ele, fala assim, rapaz, isso já tá dando tudo errado. Tá um norte. Tá, minha vida tá dando errado desde sábado, cuzão. Desde sábado que aconteceu aquela fita, minha vida só dá uma desgraça. que fita? Tá ligado? porque ela fez isso numa multidão que poderia me linchar. E aí, tipo, tá ligado? isso me afetou pra caralho, tá ligado? E aí, tipo, se a culpa não é tua. Mas tu vai ficar por meio quando eu entendi assim, até agora. Aí, mano, escuta só. Aí, tipo, a mina ligou pra minha sogra falando um monte de fita, tá ligado? Passando eu como bandido pra minha sogra, tá ligado? Nesses caralho, tudo, tá ligado? Isso que é foda, eu tô, eu tô, aí, nisso, acabou que essa mina não é uma desconhecida, é uma amiga da minha namorada. O fato da minha mina ficar dividida entre os dois pode ter meio que afetado a nossa relacionamento, tá ligado? e é isso, mano, eu tô entrando com o processo, eu vou contra ela. Ah, mano, pra você perceber mesmo, se a culpa não é tua, tá só que fica como. Uai. Não tem como, mano. Ah, não tem como o quê, macho? Toda vida é assim. Ah, a culpa não é tua, a culpa não é minha, não trabalha lá. A culpa não é minha, não é minha. não tem como é minha. Não tem como a mão não. Onde é que eu vou? Não tem como a missão. Ah, a rocha. Mano, como fica calmo, velho? Não, tá calmo, porque a culpa não é tua, tu não tá cabido, vai. Tá ligado? Agora, se a culpa é tua, realmente, tu vai sentir, tu vai se chatear, tu vai se desanir, tu vai se chatear, tá na vida mesmo. Ah, pelo amor de Deus, rapaz, é muito bom, mano. Menos 50 e pouco, menos 50 e pouco. Caraca, velho. É, os caras tão dando só headshot, tipo. Não, o negócio é que, ele não conhece mapa não, cara. Tô tentando aqui, fazer alguma coisa aqui. Que dia, pausa. Agora pausa. Pausa aí? Agora é F1. Ah, conhece. É porque, na verdade, eu tenho um mini teclado, cara. O meu também é, eu também é, eu tenho que dar F1, F1. F1 e F1, aí eu apertei F1 e a gente conclui para F2. Tá bem que o meu, tipo assim, é 1, 2, 3, 4, 5, aí a gente vai para uma F2, é 3, 4. Aí tá passando aí. É, cara. Eu joguei esse inferno aqui, mas quando era dupla, né, ele é reduzido. Eu desconheço todos esses caminhos que ele tem aqui. Pouquinho, pouquinho, eu me adaptando. O teu é da Retraco, né? O meu é. O meu também. Acabatei é o mesmo. O meu que é Bluetooth, Wi-Fi, e o cabozinho é USB-C. Nada, eu sei. Branquinho. Não foda, Pia. É, mano, você me dá a história, é, faz o que eu faço na minha vida. É a culpa não é minha, então foda-se. Acabado na cabeça aí. O cara caiu do outro lado lá, foi também? Eu acho que sim também. Tem quatro lá. Não, foi eu que pedi a pausa. Não, eu vou pro lado ali. Do outro lado lá, o pessoal tem quatro? Eu tenho um cara com ponto de interrogação, né? Deve ter caído também. É, contra-terrorista, pausa técnica contra-terrorista. Olha o salão tua veia. Dá pra entrar, será? Dá. Dá pra entrar. Nessa tem a pausa técnica. Ah, tá porque... Se ele não entrar, ele é banido. Depende muito do que tipo, você refazer, tá ligado, mano? Eu vou falar um bagulho pra tu, gente. Aqui pra nós também. Eu fui um cara que... Você vê assim, pô, o celular tava tranquilo e tal. Nunca aconteceu nada na veia dele, irmão. Eu sou o cara que mais envolvi em treta na minha vida toda, velho. Eu me envolvi em tanta treta dos caras virem armados, botar arma na minha cara e dizer que se eu não resolver essa porra, os caras iam me matar pra ajudar uma porra de um amigo, viado. Tem noção dessa desfeita, viado? É, buraco do inferno que eu vivia. Dá um papo reto, mano. Ó, uma vez, eu tava na festa da minha prima. É, só o... Só o... Perdão aí. Falta 50 segundos. Se quiser entrar, acho que dá tempo. Dá. Dá tempo. Dá tempo. Deve ter de perto. Irmão, eu saí correndo de lá, velho. Bebo. Escarajá pra matar o meu amigo, já que confundiram ele com um cara, tá ligado? Que tava roubando na favela. Vê que treta. Nossa, o cara quase morreu. Se não fosse o seu, se não fosse o seu. Não, pior que o cara botava na minha cara, velho. Dizem que era o que eu tava falando com esse cara e, porra, irmão. Tive que eu procurar uma negra que eu conhecia. Conheci o cara lá. Era explicar que não era ele que era parecido. Mostrou a foto do cara lá. Mostrou que não tinha o mesmo traço. Irmão, foi uma treta do caralho. Os caras, tudo armado, diabos. Tudo armado. O cara... O cara tá pra saber. Um chá ao b aqui. Vamos lá. Tá tomando lá. Aqui, vamos lá. Caraca, tá todo mundo aqui. Chega a dar... Não, tá. O negócio ruim, parça, aqui. Abre você pra esse lado. Eu vou abrir pro frente. Abre pra esse lado, eu vou abrir pro frente. Eu tô de SMG. Vai. Passa, passa. Vai, põe aí. Ih, Dzinho. Dá. Vai, tá. Sai, sai. Matei um. Vou, matou um aqui. Vai, vai. Segurando a porta. E porra, aí. Bang, bang. Não, peraí. Tem que ir por cima aqui, né? Vai, vou virar o outro lado. Tem smoke aqui? Tem smoke. Vai pra Xuxa, não. Banga. Se tiver banga e banga. Não, tem ou não, tem não. Tem que ver se tem tapete, se tem areia aqui. Tá abrindo Xuxa aqui. Tá. Eu tô travado aqui, Dzinho. Tem que ver se tem areia, ó. Eu acho que não tem não. Ei, tô travado aqui, Dzinho. Tá, tô indo. Vou plantar. Planta, planta. Eu acho que eu vou ver lá o vinhedo lá. Vinhedo, a vinharia, assim. Bomba foi plantada. Foda. Caralho. Foi bota aí agora. Já pra sair. Xuxa. Passou, Italo. Tu viu? Passou, Marte Five. Passou. Agacha, agacha, agacha. Fica agachado. Ah. Deixa ele passar. Ah! Deixa ele passar. Deixa ele passar. Deixa ele passar. Abriu. Peguei. Boa. Pega o prêmio, tá isso. Isso. Boa. Bota a galinha aqui, ó. Pra comemorar. Eu aconselho que eu dou pra todo mundo. Pra todo mundo. Eu vou comprar flash aqui, galera. Toma, obrigado. Isso você pode levar pra vida. Vou sentar de cabeça aqui. Você tá de cabeça quente pra caralho. Tá mandando uma mensagem. Primeiro, reveja a mensagem. Pra depois você ver o que você tá falando. Pra ter certeza se é isso mesmo que você quer mandar. Isso reflete na vida do cara, tá ligado? Então você acha que eu devo pensar quando eu não tiver de cabeça quente? Dependendo da situação, mano. Porque não vale agir pela emoção, não, velho. Dependendo da situação. Não vale mesmo. Ou satanás de jogo de cima comigo, velho. Filha da puta, mano. Que raiva de smoke, mano. Quem foi desgraçado que fez esse smoke, velho? Na moral, vocês... Foi o Solotov. Foi o Solotov, mano. Foi eu não. Não foi eu. Não foi. Solotov, não foi não. Solotov tá com duas flash aí. Consegue queimar uma, hein? Pra cima. Banguei, banguei. Tá abrindo. Tá. Cuidado aqui, eu se meto aqui, ó. Banguei, outra pra cima. Boa, tá mais. Tu não levei? Levei dois. Eita, pãe. Calma, a gente tá conversando muito. Vamos assassinar no jogo aqui. Sim, tu ia falando o quê? De jeito, tu ia falando o quê? Eu vou de digo. Não, tu ia falando o quê ali? Na hora que eu tava ali, não... Vamos tentar IA, galera. Vamos tentar IA. Eu tô muito, tá ligado? Tô muito chateado aqui, cara. Eu tô meio puto também, tá ligado? Ó, o amigo tá lá na outra. Tá indo pra B. Vamos passar? Passar, bumbá B. Tão passando lá, passando lá. Passar. Passa, passa. Fica, fica ali, tu. Peraí, 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 bumbá. Você é bumbá aí. Peraí, bumbá. Não, bumbá. Vai por último, bumbá. Ítalo, você não pode ir na frente. Não, você não pode ir primeiro. Ítalo, você é o bumbá, porra. Por que você faz isso? Mas só pega a minha bumbá, porra. Só pega a minha bumbá e acabou. A gente tem que fazer um rush rápido. É, tem que ir rápido mesmo. Quem jogou aquela porra daquela smoke na banana ali? Quem jogou aquela smoke? Eu não tava na barulho. Galera, galera, eu vou fazer barulho ali no B, tá? Vocês vão pôr, pá. Vou chegar, ó. Vai barulho no B. Vou fazer barulho lá. Tenho com um amigo aqui. Ítalo, não quer tropeçar a mim não. Cadê? Vai. Barulho. Vai. Vai no xinho, porra. Vou bangar. Aixi. Bebei um. Vamos botar aqui. Segura, tem aqui dentro. Vem cara, vem cara, vem cara. Pegue a bomba. Tá, solta. Eu vou bangar. Também irei soltar, com detalhe. Vai, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Vai. Ah, tá do outro lado. Aí, tá pro rumo da areia. Tá pro rumo da areia o cara. Boa. Só tem dois, tá? Calma. Ah, mas se... Vai confiar nesse bloqueio aí pra tu ver. Tá. Bang aí. É, pra princípio eu acho que tá limpo, galera. Calma. Boa. Ué, pensei que cê tinha acertado. Era pra ter pegado, né? Tá miado. Tá miado pra caralho. Tá miado, com a pistolinha mata ele. Foi dar uma volta, ele deu a volta. Eu sprim tiro nele. Eu sprim tiro. Matou. Vai ser mais um. Eu tô com uma bomba agora, tá? Vai dar uma puta. Eu vou comprar aqui a... Fumaça... Ah, a granada de distração. Eu vou jogar fumaça e distração lá, tá? No ar. Vou fazer fumaça no mesmo local. Tá. Eu tô jogando aqui no ar. Fumacinha e distração. Tô janela. Pode passar, tô janela. Cuidado lá. Cuidado lá. Cuidado lá. Bang meio. Cuidado lá. Boa. Boa, DG. Vai. Porque eu tô com uma bomba, tá chegando lá. Só o Tov. Vai, DG. Eita. Tô com um. Tem um, tem um, tem um. Ai, velho. Tem um. Tinha um. Foi mal. Tava... Tava... O melhor tava cravado, assim. É. Tenta fazer a bang na diagonal. Tá veladinha. Murilo, eu vou mostrar agora. Tá aqui. Tá com o Tov. Tá com o Tov. Esse, o Tov tá com três em três. O Tov tá vendo as piores áudios. Ah, só em cinquenta segundos, Faltão. Uh, você viu. Ele viu também. Tá com o Tov. Tá avisou, ó. Mano. Um no ar que fala, hein? Caraca. Mano. Ô, eu não escutei ele. Eu não escutei ele, não. Tenta fitar. Vai, mas aí tu fica ali no cante esperando, que ele vai vir atrás de ti. É, galera. Eu vou fazer a mesma coisa, então. Vamos fazer assim. Vamos ver se a gente vai aqui pro B. Vou abrir me. Vou ver se eu peço. Eu vou, eu vou lá, eu vou... Não tô com a bomba. Eu vou lá pro A pra fazer barulho. Vai pro B. Ou você peste com o meio aqui. Tá. Tá. Galera, já tão aqui. Tô tudo bem aqui, ó. Os campis aí, tá? Nois. Meu Deus, eu tô indo errado. Ai, velho. Que merda. Rei. Rei na cara de dura. Caralho. Vai tomar no cu, velho. A gente tem que fazer um rush rápido, velho. Tem que ser rápido, tem que ser rápido mesmo. Tem que rushar todo mundo, pô. Tá 4x5. Caralho, esse pau no cu desse mofu. Tá fazendo porra nenhuma. Filha da puta. Arrombado. Vamos lá, galera. Aonde? Aonde? Bora B, velho. Entra todo mundo na B. Foda. Bora, calma. Puxador, puxador. Tá. Puxador é tua rola na minha... Eita, minha rola na tua mão. É tua mão. Desgrave. Ai, seu da mão. Motolove. Ah, eu tô motolove. Caraca, muita molotov. Peraí, tu. Pega a faca. Pega a faca. Banguei errado. Eita. Banguei. E tiro pro ex. Tá desgrave. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eu te danuncia, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Eu não sei quem é que tava. Eu morri de deserto, cara. Eu tava nu. É... É o Morfeu, velho. 3x2, 3x2. Abre não, hein. Não abre não. O Morfeu tá funcionando, velho. O cara se viu na frente dele. Ele fez... Ele fez... Morreu. Caraca, esse Morfeu é de outro. Ai... Mereci. Isso que você falou que ele não fazia nada. Foi só na cabecinha, velho. Ele tá ouvindo a minha gau, velho. Caralho, velho. Então tá. Morreu. Mas é isso aí de um cara. Você acredita? Não. Essa brisa? Não. Pior que se o cara tiver molotov, vai jogar bem e ele tá. Mano, depois daqui eu vou pensar, então, no que fazer, tá ligado? Eu vou pensar mais calmo, tá ligado? No que fazer. Isso mesmo. Ah! Caralho, raporra! É o papo é esse dia. Nunca fazia as coisas de cabeça quente. Se eu fosse, eu não fazia nada. Eu não ia trabalhar. A gente pode lá. Ela ia reclamar. Nossa, ia falar assim. Nossa, vou sentar um manzado, você sabe, hoje na justiça. Nossa, bota um processinho na mão dela. Três contos. E aí, galera, onde? Aqui, vim, né? Pode ir pra lá, então. Tá, o meu filho foi pra lá. É simples. É simples. Chega lá, fala assim, ó. Ó, tu te vejo lá. Vou pegar meu advogado, você pega o seu. Pra ver quem vira. Ferrei a busca. Ferrei a busca da smoke. Então, eu vou tirar a noite pra pescar, então. É isso. É isso. Tá, calma aí. Para ali, para ali. Só no topo. Aí, tá aí dentro, só no topo. Muito. Esse filho da puta sempre aparece ali na mirada. Ah, outra mirada. Boa. Só tem um. Boa, boa, boa. Caraca, eu peguei a arma de solto, pra ver aqui. Pega meu, tá aí. 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 Tem cara aí. Tem cara aí. É o pro Morpio que tá com a... Caraca. Ah, não. Tem... É do time. Tá banana, tá banana, tá banana. O cara tá banana. Ele tá banana, será? Tá não. Eu pedi pro Ito mirar meio, se ele tiver esse banana. Pra uma hora ele ia mirar. É, vira. Tá, Xuxa. Tá aqui, tá irritando, tá, tá. Tá, Xuxa. Esquerda, esquerda, Ito. Aí, aí. Aqui, ó. Na porta aqui, ó. Ele vai passar. Se o Moku, ele vai passar. Tô ativando aí. Tá boa. Boa, eu vou botar ainda. Boa, Masterchef. Caraca. Pode ter ainda, moço. A M4 aqui do cara é bonito, velho. Porra, essa M4 até é genérica, mano. Essa M4 até é cinco reais, essa porra. Cara, não tem nada ainda pra mim. Cinco reais é muito. É muito, velho. Tô apelado. Que legal, onde é agora? Agora tudo bem, logo. Que enfocador. Tá. Olha só cuidado aí, porque essa bifurcação tem muito cara aí, velho. Bifurcação, rapaz. Aqui. Marca a porta ali. É, cara do telhado, ó. Que merda. Que... Vou bangar, vou bangar, vou bangar. Vou bangar B. Vou bangar B. Cabecinha B, cabecinha B. Ai, velho atrás, velho atrás, velho atrás, velho atrás, velho atrás, velho atrás. Tá misera, vai tomar no cu. Esse cara tá de hack, essa desgraça. Calma aí, tu tira, pega pro troco. Tenta na T, pô. Tenta configurar um botão que tu tem acesso rápido pra trocar arma. Por quê? Só que é, tipo assim, foi... Foi o cara da direita que me matou. Foi o cara da frente, viu? Ixi, lá, ele. Não foi, tipo assim, tá ligado? Não foi, tipo assim, o tiso do contrário. É, vamos... Tenta configurar, porque vai ter que dar pra gente ir na movimentação também, né? Ale, porque só mais um, porque tô com uma bomba. Tu vai te palmar no cu também, porra. Ah, essa portinha abre, tá vendo? Tá, smoke aí dentro? Não! Ô, louco, quem foi esse? O joga tá belado. Nossa senhora, esses caras não... Para de me... Consegui passar? Não. Tá. Ai, papai. Joga na minha. Tem que... Só voltar com a tua flecha. Tenta jogar... Eita, porra. Tenta jogar com o botão direito lá, pra ver se pega nos dois corredor lá. Eles conseguem, será? Vai, eu vou entrar. Tá. Solotov, tô lá na frente. Dá tua arma, dá tua arma, dá tua arma. Tá, tá. Tem que meio que ir em fila, galera. Vai ficar... Tô cobrando aqui a retaguarda, aqui. Tadial, Solotov. Isso! Boa, Solotov. Boa, boa, Solotov. Tadial, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Tanto o Ítalo, quanto o Solotov, quanto o cara. Tá uma briga de cego do caralho, sei. Boa, Solotov aí mamando os caras. Quer dizer, vai ele. Vai. Solotov, eu não sei pra onde é que ele vem, mas eu acho que ele vem em prédio, pra caralho. Quer dizer. Ah, tô só riscando. Não sei se é... É aqui. É na banana, eu acho. Uau! 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 Eu vi só pernil, moço. Tô falando, nossa, pernil, não. Ah, meu irmão, meu irmão, ele é um... Eu... Ah, meu irmão, eu não compro nada, velho. Estamos pela Solotov, bebezinha. Tá, porra. Os caras tá grosso, mano. Galera, eu vou comprar kit, tá? Kit, pô. A kit? Mano, eu não compro nada, velho. Eu fico só com a minha pistolazinha, a USP. Rapaz, velho, eu só com a... Vamos sair. É que a gente é o meu, depois. Vamos sair. O medo da gente é pobre. Isso aí, se eu ia dar pra você. É tu e os brasileiros, velho? Não, Ruxa, não, Ruxa, solotado. Não, Ruxa, volta os três, volta. Vamos sair, vamos sair. Cara, B tá sozinho, né? Dá cover, dá cover, solotado, volta. Volta, volta, volta. Vamos vir pra trás, galera. Dá sua base, 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 base. Pega esse cara, pega esse cara. Peguei, peguei. Calma, calma. Vamos sair dando amigo. Relaxa, Desi, calma, porra. Ele vai virar, ele vai virar. Fazer A. Ó, base, base, base. Fazer A. Não, virou não, virou não. Boa. Boa, porra. Eu quero um time, cara. Tem alguma coisa que vai vir aqui? Não sei não. Não, time não. Isso é um prefeito. Não, isso não é um time, não. Isso aqui é uma prefeitura. Ah, porra. Vai. Eera, vai o céu. Vai o céu. Vai todo mundo bem, desgraça. Bora todo mundo. Vou tolerar o toque. Vai, vamos por aí. Vou tolerar o toque aqui. Eita, porra. Eu tô com uma sarada aqui, ó. Sério, né? Deixa eu ver se é ar. Sério. Passou ar, dois. Dois ar. Ah, tudo ar, né? Bora, 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 bora. Ah, ainda não dá pra escutar ele não, hein? Pô, Phil, vamos lá. Vamos lá. Mais um ar. Dois pessoas, dois inimigos. Ah, porra. Dois anos pra recarregar essa porra, vai tomar dinheiro. Ah, deixa eu passar. Obrigado. Deixa eu passar. Vem todo mundo, vem todo mundo. Boa, só tem um, só tem um. Tá na areia, tá na areia. Tá na areia, areia, areia. Ai, morri. Tá na areia. Não plantar aqui não, cuidado, tá na areia. Pega esse cara, puxa todo mundo, puxa todo mundo. Vai de um por um não. Meu Deus, vai matar outro. Pega a arma, tá no chão aí, pô. Meu Deus. Ai, você... Tô no top e tá de alp. Você se fudeu. Se eu quisesse comprar também, eu já estaria de alp. Ô, louco, desumiu, desumiu. Tá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Tô falando que nós jogamos bem, pô. Tô falando que não tá desmerecendo o cara, pô. Eu vi... Hino que nada jogou bem, pô. Já, foi. Tem outro apartamento aqui, pô. Ah. Tem outro apartamento. Apartamento comigo aqui. Porra, o cara passou a costa, velho. Ninguém viu o meio, não. Foi, caralho. Vocês deixaram espaço, velho. Galega... Caralho, esse Morfeu é muito ruim, que briga de cego da desgraça, velho. Só falta dois, tá aí. Tá aí, DG. Tá aí embaixo, tá aí. Caralho, DG, nunca mais falo do Morfeu, velho. Xuxa, tá Xuxa aí. Xuxa, ele vai abrir. Tá de alco. Quero ele abrir. Tá, lá tá. Tem um Xuxa em um apartamento. Eita porra. Eita porra, tá na área, eu chupo ali, não puxa essa traba, hein. É, eu imaginei. Plantaram o P, então isso tudo foi uma distração, não imperaram. Quem é que tinha, quem é que tinha, tinha o Raupe aí? Minha smoke tá, minha smokezinha. Melhor tá hipótese, é melhor que eu guardava. É, mano, pra melhor é dinheiro, né? Espeta, tem 5 mil, pode não. Tá gravado. Tá gravado. Ai! Smoke! Ah, meu Deus do céu! O cara tava aqui, os caras de susto. Eu tava esperando aqui. Seria melhor guardar, pô. Tá 2x1, o cara tava de alco. Não, mas... Não, mas se morrer, se perder, não. Se morre, perde o equipamento, não. Não, mas se ficasse longe, ele não ia pegar a bola. Entendeu? Ah, entendi. Ficar vivo e deixar... Ah, tô ligado. Cara, fácil. Eu não tô pegando o timing desse não, velho. Eu vou subir apartamentos. Quem entra mais no sul, velho. Se eles mocaram o Xuxa ali. Vou ficar na B. Ah, porra. Olha, eu vi um redshot ali. Tá passando B? Tá passando B? Tá, tá passando. Tá, só eu tô voltando. Peguei um B. Ah, base. Base nossa. Alp, alp. Base nossa, matei. Matei. Base T. Alp. Fala aí, você tem? Hum. Tá lá ainda? B tem. B tem. Ah, foi. Ah, foi. Tem não. Tinha, né? Tinha. Olha os caras aí, não manda todo mundo. Ixi. O que é? Ah, errei ele, filha da puta. Que lá, hein? Não, o cara entrou no apartamento seco, velho. Seco. Sabe o que é seco? Nu, seco. Mano, sabe quando você tá naquele dia que nada pá, tá ligado? Eu nem tô pá xingando, eu não sei, é esse negócio eu sempre fico, tá ligado? Tô meio bem pá, tá ligado? Tô meio bem pá, tá ligado? Você é louco, tá foda, mano. Ah, velho, esse cara é muito mentiroso, mano. Ele vem de pistola, mano. Vem de B. B? B, né? É B. Não, porque o cara vem de bicho, porra, mano. Para, velho. Só sim. Eu matei ou não? Vira, 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 vira. É, headshot. Tem, tem. Tomei headshot. Vou bangar, vira, vira. Vira, vira, vira. Vou bangar, vou bangar, vou bangar, vou bangar. Ei, não sei se esse aqui vai ter. Pegado. Tem 2 Só voltou, acho que dera a volta Se dera a volta mesmo Viraram Vamo lá, vamo lá Se eu puder pegar minha arma ali A ong Vai pro outro lado, vai pro outro lado Vai xuxa, vai xuxa Tá, vou pra... Vai no fundo, pô Aperta a porta A gente não dá tempo não Ah, filha da puta Apartamento, apartamento Um apartamento, o outro outra Ah, nariz Ai, ai Ai, ai Quem porra é a Maria? Quando o pai tá sem dinheiro Seu pobre Meu filho saiu A vida é feita de pessoas pobres Pense nisso Remove qualquer dúvida na sua cabeça É nós A 2-2 A gente tá... Vamo vir aqui tão cedo, né? Tô indo com um de lá sempre Coloca a granada Santuário O ano Vai abrir Passamento Boa Mano esse cara nunca aprende que não é pra passar tiras Ah, vagabundo O cara tava bem no cantinho ali, viado Apartamento? Não, tá no cantinho Vai virar pra beijo Boa, DG Tem outro lá, DG Calma aí, vai não Vai subado Fica aí, Master Pai, fica marotado aí Não abre não, não abre não, espera o cara plantar Ah Ah, já vi migo na areia aqui já Tá no apartamento Eu falei, sai daí, pô Não, mas eu não sabia que não ia pra ficar migando lá Não sabia Vai plantar B Tá areia, vou DG Pra plantar B, será? É, vou lá Areia, DG, areia, areia, areia 17 segundos Ele, plantou onde? Ah, não, tô no apartamento É... Areia, vi, areia Plantaram o B, porra O DG é doido O DG se travou sozinho Aí, 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 peraí Vai embora, vai embora Faca, pega a faca Vem embora, vem embora Vai desarmar Sai, 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 DG Sai, DG Guarda, porra Sai daí, DG Sai, sai, sai Guarda, guarda Guarda, guarda Vai lá Vai lá Vai, vai lá Vai lá Como é que o cara me mata com tanta facilidade assim, né? Pelo amor de Deus Ah, não. We are out of here. Oh, mister. Graduado. P*** passou tudinho aqui, velho. Apartamento. Vamos B, vamos B, vamos B. B não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vira, desvira, DG. DG? DG. Aqui galera, vem aí. DG saiu. O porcal tá aqui ainda, mano. DG saiu. Ué, por que o DG saiu? Osh. Tá tão de hack que tão sabendo onde é que tá, hein? Voltei, voltei. Cuidado, guarda a p*** de novo, filha da p***. Vem, 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 vem. Deixa eu focar, tá todo mundo lá. Gente que eles tão lambrado, duvida quanto que eles vão ir e buscar? Mano, esses caras são horríveis. Esses caras lá dentro do bomba morreram lá de graça. Mano, o forcal é esse com o top do Luffy aí. Tu é... De redropa essa rapa aí pra mim, pelo amor de Deus, velho. Deve não, p***. Tu é B aí. Tu abre B. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ok. Mas bora, não tem, é. E depois nós começamos a chegar. Ah. Boa. Oxi. O cara nem me dá pra isso. Vai matar galinha. Vai matar galinha, boy. E qual degê que tá querendo matar galinha, boy? Aí degê, aí degê. Trás no muro, trás do muro. A bomba tá queim, GG. Vai, GG. Eu juro que eu tinha visto alguém passar também, GG, tá queimito? Eu juro que eu tinha visto alguém passar também, GG, tá queimito? Vai me encosta a base. Costa a base. Ou base ou igreja. Ah. Fica a mirada aí, GG. Tira a mira, tira a mira, tira a mira, tira a mira. Aí. Não abre agachado no mapa não, filha da puta. Tu é o ídolo agora, hein? Base, 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 base. Abriu. Ele tá aí, velho. Boa. Pega alfa, pega alfa. Mais tesão. Abriu ali no meu corpo. Atrás, atrás, atrás. Atrás. Ah. Aí. É, apertei. Caraca, tu passou pela alta? Tu não viu? Caraca, eu sou muito novato, hein? Como é que tu não viu um negócio preto e longo? Não vi. Ah, eu fico mesmo. Caralho, ai. Tu a ele. Ai. Calma aí, tu. Mostra a caga não. Tá, mano. Caraca, eu tô bem em cima, ó. Tá aí. Tá o tipo. Vem pra cá, vem pra trás. Vem pra trás. Surprende os caras. Fica aqui, ó. Deixa os caras virem. Comigo. Comigo. Aonde? Apartamento. Apartamento em Xuxa. Xuxa. Calma, deixa eu abrir, não abrir não. Espera passar, espera passar. Valoriza, valoriza. Calma, todo mundo aí? Quantos? Ah, todo mundo, todo mundo. Geral. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vai com a outra costinha, vai. Vai com a outra costinha. Ih, tem cara aí? Tem. Ó, outro. Peguei dois. Vou, vou. Tô chegando só. Peguei dois. Peguei dois. Fundo A. Fundo A. Eita, pega. Tem caminhão. Tem caminhão Ítalo. Tá armando. Aí não, porra. Matei Ítalo. Ai, porra. Fala. Fala. É, tá na bomba aí. É do lado esquerdo aí. Boa, Italu. Boa. Des armas, des armas. Fui de rapai. Fala safada nas a fua. Não, eu pensei que ia demorar pra pegar a minha outra aí. Tem alguma alfa aí perto de mim? Fala logo. Pega, pega, pega. Não, tem algum alfa perto de mim? Não, tem não. Pega cá, pega cá. Aí, pega aí. Valeu. para mim aí é cicatrizes que recordou do passado ali já tá marotado vamos fazer esse rei de chuva Tá com uma bomba, será? Apartamento, apartamento. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Não, minto eu. Tem um B, tem um B. Abriu no fixo dele. Ele vazou, ele vazou. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá indo lá, tá indo lá, pô. Tá indo lá. Certeza. Base, base nossa. Boa. Pega minha AWP, pega minha AWP. Vamos. Bomba e caiu base. Espera, espera. Espera até na partida. Fica mais no cantinho, viado. Fica no cantinho, fica no cantinho. Olha lá, não tá a bicicleta. Vai pra bicicleta. Vai pra bicicleta, espera ela abrir, pô. Joga a Molotov. Vai pra bicicleta, espera ela abrir. Trinta segundos. Só tá eu e... E o Itlitlo, vem pra cá pra bomba. Ih, satané. Volta pra lá. O cara tá a base lá, nossa. A bomba tá aqui. Nossa, o que esse mano tá fazendo? Vai pra lá. Pega AWP, DG. Pega AWP, pega AWP. Ai, DG. Peguei. Aí, quem quer... Eu vou comprar o Tarma aqui. Droga pro DG. Tá aqui o que quiser aí, tá solto aí. Pega, DG, carai. Não, não. Eu não tô conseguindo pegar. É. Bora pra pegar, DG. Bora pra pegar, DG. Bora pra pegar, DG. DG é muito burro, velho. Coitado, DG. Boa, gente. Boa, gente. Ó, tô... Tô com um barulho aqui na B. Apartamento. Tô com um barulho. Tô com um barulho. Por isso. Vai para o Dr. Porra, perdeu muito lado no alvo, velho, fila da puta, velho. Tá aí, solta, na tua frente aí, tá vindo dois aí. B, olha. B ou A, galera? A, tá. O cara é muito horrível, velho, ele mesmo se cegou. Ele mesmo se cegou, acabei de ver isso também. Solta o teu outro aí, tá. Solta o A, tá aí, tô chegando. Bom, vem lá pra cima. DG, fica aí, DG. Eu vou ficar aqui no caso do DG, vai lá, DG. Vai com ele. Peguei um. Vai aí, DG. Pode tirar, pode tirar. Vai, 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 vai. Os três, vai, os três. Areia, 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 areia. Vai, vai, os dois, vai, os dois. O chão dele, areia, areia. Areia, areia. DG. Atirando no cara, DG. Ah, fica o cara aqui, DG. Primeiro cara mano, não, tem que focar primeiro no cara, matava o cara e ia, tá ligado, dá tempo, eu falei, atira os dois juntos, porra, achei que ele ia matar, não mano, mas levar os dois pra vida juntos, não, não ia ter certeza cara, o cara já tava ligado, é, dava tempo, ia nós dois, matava o cara e, tá ligado. Eu vou jogar de kit, uma deserta, uma festa. DG, quer fazer a pressa pra mim? Fazer o que? É a última agora, não me dá qualquer coisa aí. Tá, eu tô aqui com a sua autógrafa. Eu vou ir moca, vai tomar no puto, me deu uma pistola, é sacanagem. Não tem, não tem porra nenhuma também, não tem, não tem dinheiro. Tá, o apartamento tem. Tá, tô olhando aqui. Tem que olhar fundo o ar. Tá todo mundo lá? Fizeram um bang. Tá, miséria. Xuxa, xuxa. Tem nego xuxa. Tô contigo só, Italo. E cima, apartamento? Ah, porra, não tem nem arma, os caras tava com arma que mira. Ah, tem outra. Boa, boa. Caralho, onde o Italo tá, viado? O Italo nunca tá meia. Ah, não, vem pra cá, Italo, tá, meu Deus. Porra, Italo, presta atenção na cal, caralho. É, cara. Drogado. Já perdeu, já. Fala, levanta a barra meira aí. Tá, para de pular. Nossa, ele tem que ir, ele me matou, filho da mãe. Ai, ai. Ai, ai, ai. O Italo, se tu pulasse tanto igual no CS, igual de pular a minha pica. Uh, tu ia fazer estraga, hein, estado. Ai, 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 vou ver que eu vouer, já, vou. Ai, 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 ai. Aí, ai, 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 ai. Ai, nobs e psilus por isso. Passa aí, passa aí. Uai, não vai sair.